A paz do Senhor queridos, eu quero trazer uma palavra da paz de Deus para o teu coração, que nesse momento está se sentindo sozinho, porque de repente você olhou para a tua situação e viu que aqueles que estavam ao teu redor já não estão mais, saíram da situação sem nem sequer lembrar de você. O Senhor manda te dizer, não te preocupa porque você não está sozinho. Assim como José um dia foi abandonado dentro daquela prisão, quando aqueles que estavam com ele recebeu a liberdade sem nem sequer lembrar do seu nome, ainda que tenha prestado muitos favores a eles, a Bíblia diz que um dia Deus se lembrou de José e fez que ele saísse daquele lugar para viver promessas de Deus na sua vida. O Senhor manda te dizer, o lugar onde você está não vai ser o teu fim. Talvez pessoas tenham esquecido de você onde você se encontra. Talvez pessoas que andavam do teu lado, caminhavam contigo. Talvez pessoas que você muito tenha ajudado, de repente esqueceram de você no momento em que você mais precisava. Mas Deus manda te dizer, ainda que uma mãe esqueça do filho que amamenta, todavia o Senhor não esquece de ti. Apenas persevera na tua fé, porque o Senhor não vai deixar a tua história acabar desse jeito, assim como José saiu um dia daquela prisão. Só para viver as promessas de Deus na vida dele, você também vai sair dessa situação. Você também vai provar do agir de Deus na tua história. Então não te preocupa com quem foi, se preocupe com quem ficou, porque o Senhor ficou contigo neste lugar e é Ele quem vai abrir as portas da cadeia. É Ele quem vai abrir as prisões que te cercam e vai te levar para viver promessas. Apenas confia no teu Deus, Ele não te abandonou sozinho. Todos podem te virar as costas, mas o Senhor, Ele está contigo e Ele vai te fazer viver as promessas que um dia Ele te fez. Apenas confia no teu Deus, que Ele é fiel. Amém?